Hummm Uhuuu Papapapá Ah Ah Amanheceu Diferente Faltou a gente Tava cansado descrente O acaso Não menti Hummm Ousei Tentar esquecer Viver Pagar pra ver Acelindo Isso tudo eu fiz Acontecer Não vai Embora Deixe as suas Coisas pra voltar Pensei Agora Tenho tanto Pra te falar Tudo bem Calma Pra te amar Como amei ninguém Ninguém Pode vir Quero te apresentar Baby santa aqui Podemos só conversar Não vai partir Não precisa Não precisa Só preciso de ti Pra eu sorrir Quero Quero só te encontrar Quero só te sentir Quero só respirar O amor que existe aqui Não vai Não vai embora Deixe as suas Coisas pra voltar Pensei Agora Tenho tanto Pra te falar Entra É Entra ho